Com uma vasta área verde, o campus da Universidade de São Paulo, no Butantã, deve perder 1.300 árvores nos próximos meses. Os 50 mil metros quadrados de verde vão dar lugar a um conjunto de museus e um centro de convenções. A polêmica derrubada das árvores vem desagradando moradores, ambientalistas e estudantes da USP. Do alto dá pra ver. Um clarão nasce no meio da mata. Essa mancha verde, cercada de prédios, faz parte da cidade universitária, próximo à avenida Curifeu de Azevedo Marques, na zona oeste da capital. De perto, entre os equipamentos, lá estão elas. Muitas árvores no chão. Você acha ruim tirar essas árvores? Por quê? Acho que sim, né? A árvore que nos dá, como se diz, o nosso oxigênio, essas coisas todas, a árvore mais pura. Mesmo com a autorização da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, o desmate dessa área causou polêmica entre usuários do campus, estudantes, moradores do entorno e a universidade. É que no lugar dessa pequena mata, equivalente ao Parque do Trianon, da aclimação, será construído um conjunto de prédios. O Parque dos Museus. Serão 53 mil metros quadrados de mais cimento. A construção do projeto do arquiteto Paulo Mendes da Rocha vai custar aos cofres públicos 240 milhões de reais. Aqui estarão as sedes dos museus de arqueologia e etnologia e também o de zoologia, além de um centro de convenções. A previsão é que o conjunto seja inaugurado em 2013. Este arquiteto morador da região, quando soube da obra pelo jornal, tentou evitar o desmate. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente publicou lá no diário oficial de que o desmatamento foi autorizado. A gente veio ver as árvores e foi um choque a gente ver que já não tinha mais árvores. As árvores já tinham ido para o espaço há muito tempo. Já este geólogo, fundador do movimento Rios e Ruas, criou na internet uma petição, que já conta com mais de duas mil assinaturas para interromper o corte. Agora a preocupação dele é essa nascente. As nascentes podem ser suprimidas e o rio provavelmente canalizado. Quer dizer, eu vejo essa escavadeira, eu vejo uma ameaça e rapidamente eles podem entrar com ela aí, colocar algumas manilhas e aí as pessoas não vão ver mais o rio. A Universidade de São Paulo promete compensar com mais de 41 mil mudas em área próxima. Mas na avaliação dos ambientalistas, os benefícios que a mata traz só serão sentidos novamente daqui a 30 anos, quando as árvores crescerem. Se a gente tinha esse extrato vegetal trazendo um benefício climático, não só para a nossa vida, mas também para toda a fauna que aqui ocupa, desde insetos até pássaros, que estão usando essas estruturas de árvores e plantas para se alimentar, para viver, eu acho que tinham vários espaços abertos que podiam ser melhor escolhidos para esse parque dos museus. O superintendente de gestão ambiental da USP, Wellington Delite, rebate as acusações e diz que os críticos estão desinformados. Nós discutimos amplamente isso com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Houve um termo de compromisso ambiental, que foi aprovado de ambas as partes. A USP vai compensar o abate dessas plantas. E nós, agora que começamos a tirar as espécies que eu quero reenfatizar, que são quase 80% invasoras e não típicas da vegetação do Brasil.